Maldito Flash! Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um Nao Canal, essa série de vídeos que tá no Facebook, mas também tá no YouTube. Se tu tá vendo no Facebook, aqui embaixo tá o link pra tu ir ali no YouTube, se inscrever no canal, assinar as notificações, aquela coisa toda. E que venha até vocês com apoio e patrocínio da Casa Atro, Casa de Eventos e Gastronomia e Caramelo e Doces Gourmet. E mais uma galera que acredita que não é o canal e nos apoia pra esse conteúdo bombar e chegar cada vez com mais qualidade pra vocês. Vou te pedir também pra me seguir no Instagram, curtir a página no Facebook e também acessar meu site que lá tu fica por dentro de todos os trabalhos que eu faço. Cara, hoje eu vim falar de uma ferramenta que eu adoro muito, mas que é muito temida entre os fotógrafos também, que é o Flash. Quem me conhece sabe que eu sou adepto ao Flash, principalmente em ensaio externo. É uma ferramenta que eu gosto de usar, que causa um efeito interessante, mas que ao mesmo tempo é muito temida e muito odiada por alguns fotógrafos. Tem fotógrafo que não usa Flash, que não gosta da luz do Flash. Mas como eu falei, eu gosto bastante, eu cheguei a me especializar no assunto. Já palestrei sobre isso, palestrei no Photo in Experience, um congresso de fotografia online que teve o ano passado. Um congresso com mais de 28 mil fotógrafos inscritos do mundo todo, então foi bem legal poder compartilhar um pouco dessa técnica. E ano que vem também eu vou palestrar em outro congresso, só que eu não posso falar ainda, é segredo, quase segredo. Mas eu vou palestrar num congresso grande, num dos maiores congressos de fotografia de casamento do Brasil, falando sobre Flash. Por que eu acho tão legal usar o Flash? Por que eu acho tão interessante essa técnica? O Flash me possibilita fazer fotos que os nossos olhos não são acostumados a ver. Geralmente quando a gente faz uma foto sem Flash, ela tem os seus efeitos, por causa da ótica, da lente e tal. Alguma luz que ao olho nu a gente não percebe tanto e na câmera acaba se realçando. Mas com o Flash eu consigo fazer algo diferente, algo que a gente não tá vendo ali no momento. E eu uso o Flash pra criar um efeito bacana, aquele efeito de pôr do sol, aquele efeito contra o sol. Então eu gosto de usar pra gerar esse impacto. Uma coisa interessante também é que pro cliente isso é legal. Eu consigo fazer uma foto que o cliente não consegue fazer com o iPhone dele, por exemplo. Com a mesma luz e tal. Apesar de eu usar bastante o Flash, de eu ser um adepto ou Flash, eu defendo que a gente só deve usar o Flash na hora que precisa. Porque na maioria das vezes no ensaio a luz é boa. A luz ela é uma luz agradável, a gente consegue usar a luz disponível de uma forma que nos favoreça. E se a gente incluir o Flash ali, o Flash acaba realmente sendo um vilão e realmente nos atrapalhando. Aí que tá o grande problema de quem tenta usar Flash e não consegue. É usar na hora errada. Eu acho que só em 10% das minhas fotos, não mais do que isso, eu uso o Flash. É a cereja do bolo pra gerar uma imagem diferente, uma imagem que cause um certo impacto. Agora falando um pouco mais pra fotógrafo, o Flash que eu uso é esse aqui. Eu uso dois Flashes ao mesmo tempo, 600 EX RT, um Speedlight da Yongnuo. Eu tenho o Canon e tenho o Yongnuo. Eu uso os dois, os dois são bons, o Canon é mais caro, o Yongnuo é mais barato. Mas a forma de usar e o que ele nos proporciona é a mesma coisa. Uso ele sempre fora da câmera, né? Modo escravo, deixo ele lá. Então é isso, gurizada. Hoje eu vim falar um pouco mais sobre o Flash. Essa ferramenta que eu gosto bastante. Não vou falar muita coisa porque ano que vem tem a palestra. Então eu vou convidar vocês a estar lá na palestra. Falar mais sobre a técnica de tudo isso. Quais os métodos que eu uso e tal. Hoje eu só vim mostrar um pouco dessa ferramenta, falar sobre ela. Mas fica ligado aqui no Instagram. Aqui embaixo tem o link do Instagram que provavelmente por ali eu vou começar a divulgar o ano que vem essa palestra. Então o Pratica é Fotógrafo, já estou convidando, já fica ligado pra estar lá nesse congresso. Porque além do Pedro, vai ter pessoas boas de verdade lá palestrando. Então vai ser bem legal. Esse foi mais um no canal. Até semana que vem. Falou, gurizada. Tchau. Fui.